Sábado a nós, tudo aconteceu Começou a história entre você e eu Tão linda, perfeita pra ter um fim Toda linda tipo blogueirinha de YouTube Saiu e esqueceu a sua bolsa no meu Uber 24 horas só sentindo seu perfume Quando fui te entregar até sentir ciúme Itapuã FM, a estourada Eu vi aquele cara beijando você Fazendo tudo o que eu queria fazer Só queria ser o cara de estar com você Por uma vida ou até o amanhecer Eu vi aquele cara beijando você Fazendo tudo o que eu queria fazer Só queria ser o cara de estar com você Por uma vida ou até o amanhecer Te entreguei e entrei no meu carro Volta ao trabalho, mas o Uber apaixona Por uma vida ou até o amanhecer Eu sou de assim Por uma vida ou até o amanhecer 24 horas só sentindo o seu perfume Quando fui te entregar até sentir ciúme Acácio Cedes Eu vi aquele cara beijando você Fazendo tudo o que eu queria fazer Só queria ser o cara que está com você Por um atento até o amanhecer Eu vi aquele cara beijando você Fazendo tudo o que eu queria fazer Só queria ser o cara que está com você Por um atento até o amanhecer Te entreguei, entrei no meu carro Força ao trabalho, mas o meu apaixonado Mas o rubio é apaixonado Grito é grito Essa música é pra você que é um falso Ele era um falso irmão Não dá para acreditar Meu parceiro Puta que pariu Me traiu, sou covarde Não sabe que a favela Fecha só com de verdade Puta que pariu Me traiu, sou covarde Não sabe que a favela Não sabe que a favela Puta que pariu Me traiu, sou covarde Não sabe que a favela Não sabe que a favela Não sabe que a favela Me traiu, sou covarde Me traiu, sou covarde Não dá para acreditar Nem você que era irmão Cresceu dentro do meu lar Me traiu Por que? Meu parceiro Parceiro, porra, não é uma Vou dizer A verdade não é crua Pra você Que dizia ser parceiro De verdade Nem se cai Um dia foi pela metade Meu parceiro Parceiro, porra, não é uma Vou dizer A verdade não é crua Pra você Que dizia ser parceiro Puta que pariu Me traiu, sou covarde Não sabe que o groove é assim Puta que pariu Me traiu, sou covarde Não sabe que a favela Fecha só com os de verdade Puta que pariu Me traiu, sou covarde Não sabe que a favela Se liga no pita E tá pro OFM Puta que pariu Me traiu Me traiu Não dá para acreditar Ele era um falso irmão Não dá para acreditar E aí, irmão Tá complicado Era descarado mesmo E tem vários desse aí Que se faz de amigo E é descarado Sugão do sangue dos outros Acá sucedeu E se tu é assim Parabéns pro Galito Especialmente para os fãs de verdade Tá grito E tu é grito E tu é grito E tu é grito Acácio se diz Buguelito na guitarra Buguelito moreno Tá grito Pro palco eu vou Vim mostrar o que é meu Cantar é um dom Cantar é um dom Um dom que Deus me deu Eu vim buscar a liberdade Pura naturalidade Eu moro aqui E tu é grito E tu é minha realidade Lembro que quando eu cantava Você me olhava Com olhar de paixão Agora você me despeda Saber não dizer Eu não tiver razão Se não me quiser Tudo bem eu respeito Você é pra acreditar Mas foi tu é grito E esse é meu jeito Vem, vem Ou já me conheceu assim Estilo vagabundo Se quer mudar meu mundo Pra que deu bola pra mim Já me conheceu assim Te amo, minha filha Te amo, daelho Ô menino, a mimada Pode desistir Já me conheceu assim Estilo vagabundo Se quer mudar meu mundo Pra que deu bola pra mim Já me conheceu assim Estilo vagabundo Me dê a lupa aí Que eu ficar aqui essa luz Que tu é grito O qual que eu vou Eu vim buscar o que é meu Cantar é um dom Um dom que Deus me deu Eu vim buscar a liberdade Já me conheceu assim Estilo vagabundo Se quer mudar meu mundo Pra que deu bola pra mim Já me conheceu assim Estilo vagabundo Se quer mudar meu mundo Ô menino, a mimada Pode desistir Já me conheceu assim Estilo vagabundo Se quer mudar meu mundo Pra que deu bola pra mim Já me conheceu assim Já me conheceu assim Estilo vagabundo Já me conheceu assim Estilo vagabundo Estilo vagabundo Estilo vagabundo Se quer mudar meu mundo Pra que deu bola pra mim Estilo vagabundo Já me conheceu assim Estilo vagabundo Já me conheceu assim Alô, Tata, Nestecla Estilo vagabundo 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 A Cássio CDs Essa é uma história real, uma história de amor, relatada em música, é mais ou menos assim. Se arrependeu de desprezar o homem que te fez feliz, mas sempre quando eu te encontro você diz. Que nunca me esqueceu, que ainda me ama, sento foda no seu corpo, minha cama, sua cama. Fala com as amigas, as brigas e as intrigas, que se aqui ia se separar. Hoje tá arrependida, não mexo nessa ferida, hoje você é minha amiga e eu só quero os papéis por Deus. Fica me ligando, quando vem me chama, ainda reclama da mina bacana. Que, 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 que tá do meu lado. Eu fico com o bebê, foi a ver, eu pego outro menino, acadeceu, vai rir. E ela me responde assim, ele é bonito e pariu, mas só você faz gostoso. Faz, 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 gostoso, vai, o que faz gostoso. Já com ela de lado, meu corpo zoado, carinha de uma panela de verão, nada. Faz, faz, gostoso, vai, o que faz gostoso. Vai, faz gostoso Vão notes, vai Vá, faz gostoso Gostoso, é que faz gostoso Gostoso, é que faz gostoso Gostoso, é que faz gostoso Gui plalassar Vai, testo é, que é Víto, é que é Muito bem Gostoso, é que faz gostoso Falava, falava, falava Falava com a minha amiga Dizia que eu sei parar lá Tá arrepentida A lua zoada Hoje é minha amiga Eu não quero saber porquê Fica me engano, quando vem me chama Ainda reclama, 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 reclama Vai, vai, vai É bonito e carinhoso Mas só você vai gostoso Gostou no faz 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 Música Mas tanto vai Mas tanto vai E o dragão Que come, mãe Que f*** iPad, esse é o gasto que ela me consome iPad, iPod, 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 iPod. Parou, parou, parou. Calma, foi mal. Perdão, eu errei. Era pra chamar o dançarino. Desculpa, na moral. Vá! Esse é o gasto que ela me consome iPad, iPod, 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 iPod. iPod, 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 tome, 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 to Não consigo tirar ela da cabeça É tanto o prejuízo dessa preta Não consigo não Desce o plástico que ela me consome I-BET, I-BOT, I-FONE, TOI, TOI Amorinha, tu querendo! I-BET, I-BOT, I-BET, I-TOME, TOI Tome, 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 tome Ai, vem, ai, vó, ai, vó Tome, 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 tome Ai, vem, ai, oh meu Deus do céu Oh, meu Deus É tanto prejuízo com essa fé Mas eu, gente, amor Oh, meu Deus Ceringa no pita Desceu o baixo Pela limpa Tome, vai, pede Pode Tome, 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 tome A Cácio Cedes Música de Vinícius Amaral Chiclete Ferreira Ela veio de má intenção Me olhando de cima pra baixo Deve estar imaginando Eu e ela fervendo quatro Ela por cima de mim Eu fui de baixo dela Quando a gente balançando O barco na favela A casa toda virou quatro Com o modelo pra só meus quatro É prapo, é prapo, é prapo É prapo, é prapo, é prapo, é prapo, é prapo Porque sei que ela viaja na pegada do É prapo, 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 é prapo Chiclete Ferreira é bravo, é bravo, é prapo Oh, 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 oh Ela viaja na pegada do Dietажи Ferreira é bravo, é prapo, é prapo, é prapo, é prapo, é prapo Babamo, 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 babamo adherido é prapo Eu e ela fechando o quarto Se lá em mim Eu por debaixo dela Todos juntos vão dançando O barco na favela A casa toda virou quase Como o jantar só nos estás Levado, 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 levado Porque sei que ela viaja na pegada do bravo Levado, 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 levado Chica de Ferreira Travado, levado, levado, levado Travado, levado, levado E a prisoners depende do bravo E a gente na pegada do bravo Tevado, levado, levado milestoneslebrado Fura ou não cola? Sim, sim, claro Para quem é deter? Filtrador Filtrador Mulher bipolar Vem na hora da Não sabe se pede tira Não sabe se é pra botar Pra botar Pra botar Pra botar Pra botar Pra botar Não sabe se tira Não sabe se é pra botar 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 Pode grover Olha cabrão não sabe se tira Não sabe se tira Não sabe se tira se morda Se mente se vai Desculpe Desculpe Mulher bipolar Vem na hora da Não sabe se pede tira Não sabe se é pra botar 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 Não sabe se tira Não sabe se é pra botar Alô meu arco Pra botar 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 Se sua irmã Na boca Desculpe Eu vou ser sua irmã E vai ser desse jeito Vai ser só Tomatão 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 Alô Mateus Alô Jéssica Tomatão 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 Vou falar de um cara que faz pelo povo de verdade Paulo Magalhães Um grande abraço Agora eu posso falar de você que a política passou Parabéns Você é merecedor Faça pelo povo É presente de verdade Paulo Magalhães Tamo junto meu irmão Eu convidei a loia A ruiva e a negona O que eu vi na minha piscina Vai ser só Tomatão Eu convidei A ruiva e a negona O que eu vi na minha piscina Vai ser só Vai ser só Tomatão 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 Vai ser só Tomatão Vai ser só Tomatão Vai ser só Alô, a ruibinha neguando, o que hoje na minha piscina vai ser só Alô, vai, vai na louvinha, tamo jogo, baixinha, te amo, cordão Vai na piscina, vai ser só Alô, meu parceiro Dema, Dema do cavaco Toma, 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 toma Toma, toma, vai ser só Toma, toma, toma Toma whisky, Red Bull, carnava e a Matheus Ferreira Toma, toma, toma Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma NG Estúbio e produção Toma, toma, toma Vai ser só Toma, toma Vai ser só Toma, toma Toma, toma Toma whisky, Red Bull Pega, toca, toca, toca Oh, 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 oh A Cássio Cedês Oh, 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 oh Sei que errei Estou na pior De venda de quatro paredes O dia amanhece e eu não vejo o sol Mas parei e pensei Vou partir pro melhor Vou mudar essa cena bem Ver o pôr do sol Quando eu sair vou dar volta por cima Sei que é difícil o mundo discrimina Mas vou pedir o cara lá de cima E me dê a sua mão E tudo vai mudar Vou dar uma minha vida ret wonders Tudo volto a trabalhar E tudo vai mudar Eu soube essa sociedade que me deu A chance pra regenerar E tudo vai mudar Vou dar uma minha vida retno Os estudos voltam a trabalhar E isso não vai mudar Só pra essa sociedade que me deu a chance pra regenerar É que hoje eu vivo em uma cela na prisão Você que está livre, pare e pensa Agora é caminho sem volta, não dá pressa, não Hoje eu vivo em uma cela na prisão O crime não compensa, hoje tem o consciência Se eu penso que você conhece, eu vendia no escar Hoje eu vivo em uma cela na prisão Você que está livre, pare e pensa Agora é caminho sem volta Hoje eu vivo em uma cela na prisão O crime não compensa, hoje tem o consciência Pra sofrer as consequências à mão Aprendi a lição Às vezes você erra e o mundo todo te julga Mas não é certo Todo mundo tem uma oportunidade na vida Serrou uma Só Deus por dizer sim, sim ou se não Quando você estiver vivo, tiver vida, tiver saúde Acredite que o amanhã sempre vai ser Como você sonha Mas tem muita gente que vive Isso que eu vou cantar agora Isso não me diz, isso é falta de respeito É chá deslotado, os mano humilhado Celular pra 18 tem 54 Nossa realidade passar na TV Sempre nua e crua pra quem quiser ver Não sei te dizer como ainda estou vivo Aqui mal tem água e o banheiro entupido A cela sequer tem ventilação Parece o inferno Casa do cão É que hoje eu vivo em uma sala da prisão Você que está livre para a diferença Agora é caminho sem volta, não vai pensar não Pois eu vivo em uma sala da prisão O crime não compensa, eu tenho consciência Eu fiz consequências, eu perdi a lição Pois eu vivo em uma sala da prisão Você que está livre para a diferença Agora é caminho sem volta Pois eu vivo em uma sala da prisão O crime não compensa, antes de ter uma consciência Vai sofrer as consequências Aprendi a lição Eu quero voltar Joga bola pros brólios, leva os meus filhos para passear É a mesma liberdade que o pássaro tem para voar Eu quero voltar e você voltar É a mesma liberdade que o pássaro tem para voar É que hoje eu vi em uma sala da prisão Você que está livre para a diferença Agora é caminho sem volta, não vai pressionar Pois eu vivo em uma sala da prisão O crime não compensa, eu tenho consciência Eu tenho consciência, eu tenho consequências Aprendi a lição Pois eu vivo em uma sala da prisão Você que está livre para a diferença Agora Pois eu vivo em uma sala da prisão O crime não compensa, eu tenho consciência Eu sofri as consequências Eu aprendi a mão Aprendi a lição Eu aprendi a lição Essa canção Essa canção É para os manos da prisão Essa canção Essa canção É para os manos da prisão Sei que errei Me se torna pior Vivendo entre quatro paredes O dia amanhece Eu não vou gostar Mas parei e pensei Vou partir para melhor Vou cumprir minha pena Mudar essa cena A Cássio Cedês Patrão da Vida Lu Patrão da Vida Lu Patrão da Vida Lu Tu, 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 tu Você sabia que isso é uma história real? Essa música é uma história real Pra quem não sabia Fica sabendo agora Ela começa assim Mas quando eu não ia Comida eu não tinha Minha mãe eu não via Eu morava com a tia Que era sozinha Enquanto um sorria A gente sofria Mas nas minhas orações Adeus eu pedia O moleque que tanto sofria Senti que minha vida mudaria um dia E a minha vida mudaria um dia Se comigo eu sei que É certo ou não Hoje eu ando assim É nada de patrão É verdade patrão O cap baleta reta Só quando o de mar caiu batidão Do lado os meninos ferrados O bico do calado Não se passe não É que muitos falaram de mim Eu não quero saber quem falou Só quero dizer pra você Que desacreditou Que o menino cresceu E agora eu sou Sou patrão Sou patrão Eu sou patrão Eu sou patrão Antes eu andava na boca do povo Meu senhor Se o caminho que eu segui É certo ou não Hoje eu ando assim É cara de patrão Se liga nem com Vou te mandar real Se mexer pro patrão Eu não quero ver se você Vai pra, vai pra, vai pra Vai pra da mão Fica da mão Eu sou patrão Meителей na boca do povo O povo é criado na minha boca, eu sou o patrão Eu sou o patrão, o anjo tá lá na boca Alô, Mike, obrigado, meu irmão E o caminho que eu segui Pra filhar, meu produtor Alô, Piojão! Vai! Se liga, meu irmão Queto é gueto Queto é gueto Queto é gueto Queto é gueto Na escola eu não ia, comida eu não tinha, mãe eu não via Eu morava com a tia que era jovem enquanto sofria Mas a minha geração de adeus eu pedia O moleque que tanto sofria Sem que minha vida mudaria um dia E a minha vida mudaria um dia Se como eu consegui Escuta esse groove Dá um bom Meu irmão Só, 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 só Eu sou o patrão, eu sou o patrão Hoje eu andava na boca do povo, desculpa em traduções Hoje eu andava na boca do povo, meu senhor E o caminho que eu segui, hoje eu mandei assim Se liga, se liga, se liga Se liga, meu irmão Carlos Irmão Carlos, te amo Vai passar mal, 15 anos do meu lado, te amo Vai passar mal, vai passar mal Eu sou o patrão Eu sou o patrão, eu sou o patrão Eu sou o patrão, eu sou o patrão Hoje eu andava na boca do povo, meu senhor E o caminho que eu segui Se o caminho que eu seguir é certo ou não Hoje eu ando assim, pega nada de patrão Pega nada de patrão